Música Fala pessoal do canal, está começando aqui mais um Barba R com as picapes da semana Um momento dos mais aguardados da semana, né? Que a galera, acho que tem gente que prefere o picapes do que qualquer outro programa do canal Então, vamos lá Vamos começar pela camisa sensacional e espetacular que eu comprei na Renner Eu falei pra mim, cara, não vou mais comprar camisa, estou com muita camisa, pá, não preciso de mais uma E eu passo na porta da Renner e vejo essa camisa aqui Comprei, não teve jeito, mais um lançamento da Renner Cara, essas lojas estão realmente, cara, fazendo muita coisa legal Está difícil de passar aqui e não comprar nenhuma Bom, camisa comprada, muito legal, R$39,90 Compre a sua também Se não comprar essa, compra outra, acho que tem tantas camisas legais Cara, e outro dia eu passei, acho que foi na C&A, estava com as camisas por R$19,90 Tinha uma da Arlequina, uma do Charade e tal Eu, caraca, acho que eu vou levar tudo aí, não comprei Ainda bem que eu me segurei, tá? Então vamos lá Quadrinhos da semana Começou a pegar os mangás, que são coisas que eu quase não compro, então é legal quando a gente compra, né? Então o mangá, Bleach, número 69 Eu acho que já está acabando a série Bleach, pelo menos eu espero que esteja Que, meu Deus, é série infinita do Bleach Custando R$12,90, a publicação da Panini Com aquele papelzinho, jornal, sem vergonha, capinha cartonada Padrão básico dos mangás da Panini há muitos anos Cara, é uma série bem legal, óbvio que eu não vou te recomendar Para começar a ler agora, se você nunca leu Na verdade, você pode começar a ler Não vou te recomendar que comece a comprar, né? Vai ser difícil tu conseguir comprar isso tudo Mas você pode ler, sim A gente sabe, não adianta ficar fazendo aqui nenhum mistério Você sabe que tem várias opções na internet para você ler Mas você também pode ver o anime, cara Que é muito legal, tá? Bleach, que é uma publicação trimestral da Panini Só aparece na banca a cada três meses Justamente para dar tempo de sair um volume novo lá no Japão Conta uma história que eu comecei a ler Porque se parece um pouco o Yu Yu Hakusho Que é um dos mangás, um dos animes mais legais para mim De todos os tempos Que envolve justamente um grupo sobrenatural Que luta contra monstros sobrenaturais que atacam a humanidade Então tem uma história parecida O garoto, por algum motivo, descobre que tem grandes poderes E passa a lutar junto com esse pessoal Só que aqui tem uma questão legal Que dá divisão do exército desses caras Com capitães e tudo mais E saem umas sagas muito legais Com personagens muito carismáticos Que é uma coisa muito marcante nos quadrinhos japoneses, né? E eu gosto bastante Então, mangá bem legal Bleach, número 69 Mais um aqui, esse sim Tá no final, último volume 20th Century Boys Tá no volume 22 Que é o último E a Panini confirmou que vai lançar 21st Century Boys Que são mais dois volumes Que dão uma mini continuação pra isso aqui Mesmo padrão da outra, tá? Custando também os mesmos R$12,90 Esse quadrinho aqui, cara Esse mangá do Naoki Urasawa É um mangá sensacional E na verdade eu te recomendo que leia Qualquer mangá do Urasawa Por quê? Porque ele consegue, cara Criar tramas de mistério De suspense E que tem tantas reviravoltas A trama é tão labiríntica As coisas vão acontecendo assim Você não sabe Surgem sempre novas evidências Novos personagens Em cada mangá Que você sempre tá aqui Meu Deus, o que que tá acontecendo? E é muito original, cara As histórias dele são muito originais Muito legais Os personagens dele Têm uma coisa curiosa O traço dele não é um traço Daquele totalmente carregado No tipo que todo mundo É igual Que nem Cavaleiro Sodíaco Não, os personagens Têm características físicas Muito diferentes mesmo É bem legal Um mangá muito bem desenhado E com uma narrativa adulta Muito bem construída Nesse aqui É uma história que se passa No passado e no futuro Ao mesmo tempo E que conta a história De um De um grande problema De uma grande ameaça Que iria terminar com a humanidade Mas um grupo de garotos Se reúne E consegue derrotar essa ameaça Tá Mais ou menos isso Meio que aconteceu com a coisa Agora que eu meio gay, cara Isso aí tem um paralelo muito grande Com o livro A Coisa Do Stephen King Que é um livro sensacional Te recomendo muito Que guia A coisa também O livro inteiro se passa Com um grupo de garotos Tentando derrotar o mal Que tá acontecendo Na cidade deles Isso na década de 50 60 E depois eles se reencontrando 30 anos depois Porque eles sabiam Que o mal ia voltar E eles teriam que Lutar novamente E as duas histórias Seguem em paralelo E concluem juntas No final do livro Que é um livro Eu acho que pra mim É o melhor livro Do Stephen King Tá Embora eu não tenha guido Alguns dos novos Que saíram Que parecem muito bons Mas esse daí É realmente uma coisa Espetacular Então Trade Center de Boss Recomendo muito Que você também Dê um jeito de ler Tá E se você conseguir Vai se acha Uma promoção aí Na comic Sei lá Em algum site Ah Compre todos os volumes De uma vez Com 15% de desconto Sei lá Aí tu compra também Que é bem legal Mangá foram esses dois E aí nós tivemos Dois encadernados Saindo Da Panini também O primeiro deles foi Bizarro Que é Bizarro de engraçado Cara É um mangá muito legal Com uma tirada Bem cômica Bem divertido Um mangá daqueles bem leve Pra você ler Um negócio realmente divertido Cara Pra você simplesmente relaxar E rir Com o mangá Uma historinha muito legal Do Bizarro E do Jimmy Olsen Viajando pelos Estados Unidos Pra chegar Nos Estados Unidos Invertido Que seria o Canadá É Bem divertida mesmo Tem várias participações Especiais Tanto de outros personagens Como De outros desenhistas Mas o foco É o Gustavo Duarte Desenhista brasileiro Muito legal Que fez aquele quadrinho Gráfico MSP Do Chico Bento E ele Faz a arte Desse Desse quadrinho aqui E Cara Funciona muito bem Uma história fechadinha Bem legal Bem divertida E que recomendo muito Que você compre E o legal É que isso aqui É um material muito recente Nos Estados Unidos O último volume O volume 6 Do Bizarro Foi lançado em janeiro Desse ano Cara Então é um material Que tá saindo aqui Com pouquíssimo tempo De diferença Dos Estados Unidos Muito legal Tem review no canal Dá uma olhada Que lá eu explico melhor E é isso aí Bizarro Ah Custando R$21,90 Capa cartão Papel LWC Compra lá Que vale a pena Mais um encadernado Monstro do Pântano Dessa vez De Rick Veit Regênese Volume 1 Capa cartão O papel LWC A gente tem 164 páginas Custando R$23,90 Aqui a gente tem Uma coisa bem legal Aqui a gente tem A continuação Do Monstro do Pântano Pós Alamur O Alamur Teve um longo período Genial período No Monstro do Pântano Que foi inteiro Publicado pela Panini Em set encadernados Que a galera Reclamou Que ele era Capa cartão Mas com papel Jornal Com papel Pizza Brit Só que tem Um grande detalhe Com relação a isso aí Embora a Panini Tenha dito Que ela lançou Naquele formato Pra preservar As cores originais Que não eram Impressas Nesse tipo E tudo mais E a galera Reclamou muito disso Eu acho que Eu já até mencionei Aqui uma vez Outro dia Na livraria Cultura Eu encontrei Um encadernado Desses A venda Na seção de importados E aí cara O encadernado Monstro do Pântano De Alamur Da versão Da DC mesmo Cara A versão original Da publicação deles É exatamente Igual A brasileira Igual Capa cartão O papel é o mesmo É exatamente Uma cópia Fiel A versão americana Então Não dá pra jogar Qualquer culpa Assim Nas costas da Panini Tá Então A gente não sabe Até que ponto Também A DC Mexe os pauzinhos Do que pode ou não Ser feito Com o material Tá Lógico que seria melhor No papel GWC Indiscutível Mas Saiu No jornal Isso aqui Como eu disse Continua a história Do Alamur Então o Alamur Deixou Não sei exatamente Qual o nome É fácil descobrir O Alamur Deixou o Monstro do Pântano Aqui mais ou menos Na edição 64 E aí E aí Na 65 Quem assume É o Rick Tá bom Então continuação Dizem que é um material Muito bom Que continua Não sei se a altura Do Alamur Mas continua de forma Bem satisfatória E eu comprei Porque eu gosto Muito da Vertigo Gosto muito Do Monstro do Pântano Então É algo Pra ser guido Urgentemente Mas ainda tem que terminar De guia do Monstro do Pântano Do Alamur Que ainda não terminei Continuando Acabaram os encadernados Agora vamos pro Escapadura Que saíram Mulher Maravilha O Círculo Última edição Custando 40 reais Da Igualmoz Tá E já fiz um review Aqui no canal Você pode dar uma olhada E entender Por que que eu acho Que você não precisa Gastar os mesmos 40 reais Que eu gastei Tá Então dá uma olhada Lá no review Que tá bem legal Então Aqui a gente tem Wonder Woman Do número 14 Ao 17 Tá Da versão americana Publicado em 2008 E aqui no Brasil Saiu Em Liga da Justiça Número 73 E a gente tem também Wonder Woman 98 e 105 Lá Do fim da década de 50 A gente tem aqui Um arcozinho de história Que eu achei Meio mais ou menos Mas dá uma olhada lá Acho que não vale Principalmente Dá uma olhada lá Pra não ter mais fácil Então Última edição 40 reais A próxima é 45 E já te aviso aqui Cara Dica importante Caso você não saiba Acho que todo mundo Já sabe Mas se você não sabe Não tem problema A próxima edição A número 18 Vai custar 45 reais Não compre Porque existe Essa versão Exatamente igualzinha Pela panina Pela panina e custando 15 pratas Tá bom Pra fechar aqui Que já tá grande o vídeo Marvel Da Salvat Terra das Sombras Custando aqueles mesmos 39,90 Uma saga Que parece interessante Pós A sequência Agora tá seguindo direitinho Tá Então Bem legal Não ler esse material ainda Mas pretendo ler Em breve E assim que eu terminar de ler Eu dou um parecer Pra vocês Só sei que o Demogidor Agora tá com tentáculo E Geraldo Teve que se juntar Pra lutar contra ele Espero que vocês tenham gostado Das picapes Tá Dê uma curtida aí no vídeo E até domingo que vem Valeu